Olá, seja bem-vindo, seus freteiros, a mais um vídeo, o Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, hoje, nove de março de dois mil e vinte e três, são doze horas quarenta e oito, minutos tarde, quinta-feira quinta aqui na cidade, muito bacana, e o dia foi agitado, e olha o que que nós estamos fazendo. As mosquinhas, mosquinhas não, né, as abelhas que ontem não quiseram ir embora com o veneno, eu acabei com a casa delas, ah, vem, vem querer fazer coisa aqui na frente pra picar, pra fazer coisarada com a gente. Já era, espero que elas não vão naquele canto lá agora pra fazer lá, tá louco, senão tem que derrubar a árvore da casa do vizinho, só que faltava. Gurizada, pouco frete na tua região, pouco frete pra você, pode ser que esteja acontecendo literalmente exata, exatamente isso, olha isso daí. Ô, maravilha, sonho de consumo, né, sonho de consumo, e qualquer freteiro. O Nemester, essa aí não é pra qualquer um, né, essa aí é só pra quem é tubarão já, só pra quem é, como é que diz? Só pra quem é barrão, né, mas vamos lá, vamos lá. Mas eu queria a alongada, essa aí eu acho que não é a bem alongada, né, essa aqui é a comprida, mas não alongada, né, comprida, mas não alongada, mas beleza. Gente, vamos lá. Deixa eu sentar aqui de novo pra continuar falando com vocês. Acabei com as barras. Vamos lá, gurizada, medonha, então, o que que é que faz você não ter frete muitas vezes? Tá, não vamos generalizar, mas eu vou falar por experiência própria. Nós, quando passamos a viajar, pegamos viagens, fizemos contato com transportadoras, e blá, 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 nós deixamos o regional, entre aspas, haver navios, tá? Por um bom tempo eu atendi todos eles, com pessoas, com outros freteiros, outros parceiros, e daqui não ganhava nada, mas também atendi o cliente e fazia o outro trabalhar. No meio dessa correria aí, alguns freteiros dão contato, fazem contato direto, o cliente me chama, ó, o cidadão lá me passou o cartão dele, né? Os caras, os caras, os famosos fura-olho, né? O Hermínio fala, os famosos fura-olho, que tem pra caramba, mas enfim, consciência de cada um, aqui se planta, aqui se colhe, né? Aqui se planta, aqui se colhe. Trabalhar com honestidade e hombridade sempre será o melhor projeto de crescimento, tá? Pode ter certeza disso. Mas beleza, aí vai, aí vai, vem daqui e dali, mas a gente atende, e quando pode e tal, e coisa. Gente, agora, semana, nós não pegamos viagem pra Montana, tá? O Jeff ficou dando um suporte também ali, que eu tava precisando, tá muito corrido ali a questão operacional, né? E, só que deu alguns fretezinhos na região, e quando trabalhava só na região, a gente fazia 6, 7, 8, 9, 10, 12 fretes por dia, isso era muita coisa. E por que que não dá mais tanto? Às vezes é a mesma coisa que acontece com você, né? O que? A desistência em prospectar novos clientes e falar com os já atuais. Como assim? Nós, algumas vezes o cliente liga, ligou e nós não podíamos atender. É aquela coisa que eu falei. ou muitas vezes se torna pouco, tá? E nós não podíamos atender, eles chamam os outros a atender, né? Isso vai um, outro, um, outro. Quando vê, eles vão chamando direto os outros, né? E não nos chamam mais. Por quê? Porque a gente não volta a falar com eles, não dá um bom dia, dizendo que está à disposição, não vai visitar, lojas eu não visito mais, até porque eu não estou na cidade, certo? A gente não está dando mais. Se a gente precisasse dar ênfase a isso, com certeza o Jefferson faria, eu faria constantemente. Mas como agora, né, de momento, não é o nosso, o nosso maior objetivo atender regional, então a gente vai deixando e fazendo o que surge. Mas fazendo o que surge, entende-se e percebe-se que surge pouco. Por que surge pouco? Exatamente porque a gente não prospecta novos clientes regionais e não dá a cobertura necessária aos clientes já existentes que de alguma forma vão pulando para outro freteiro. É isso que muitas vezes pode estar faltando para você. Falta prospectar novos e falta dar um bom atendimento aos que você já tem. E quando eu digo um bom atendimento, não é só na hora de transportar a carga. É na cordialidade. É na forma como você se comunica, como você cumprimenta e não deixar de saudar o teu cliente constantemente, ver como ele está, né, e oferecer os teus serviços. Então, pode ser que você esteja com pouco frete porque os clientes que você já tem estão pulando para outros porque você não está conversando com eles. Sabe aquele ditaro que diz que quem não é visto não é lembrado? vale para os fretes, meu amigo. E também não está prospectando novos clientes. Fato isso. Beleza? Pegou a senha? Então segue a gente lá no Instagram. Deus abençoe. Forte abraço, Jonathan. Daniel, mata o teu like aí. Ajuda bastante. Pelo amor de Deus, faz isso, né? Tá louco?